Fala galera do canal, beleza? França aqui na área, tranquilo? Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como ligar dois satélites no seu VX10, beleza? Se você ainda ouve por aqui, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui. Galera, eu vou ser mais objetivo possível aqui pra o vídeo não ficar tão longo, vou trazer pra vocês aqui a nova atualização do VX10, versão 19, com os canais do 43W e o FTA no 70W. Isso mesmo galera que você ouviu, você vai poder ver dois satélites, assistir ao mesmo tempo dois satélites no seu VX10, tranquilo? Quais são os requisitos básicos que você precisa pra poder utilizar esse sistema de dois satélites? Primeiro, você precisa ter a última atualização aí no seu VX10. Como você faz isso? Eu tenho um vídeo no canal aqui de como atualizar o seu VX10, vou deixar no card aqui, vou deixar também o link aqui na descrição, mas é muito fácil, muito prático. Você baixa a última versão, que é a versão 19, e lá no site você carrega lá o seu pendrive com atualização, e aí faz atualização. O segundo requisito é que você precisa ter os dois satélites apontados em duas antenas diferentes, beleza? Então, 43W em um, 70W na outra. O terceiro requisito é que você precisa ter uma chave de sec, igual a essa aqui. Como vocês podem ver, vamos ver se a câmera vai focar. É isso aí. Pessoal, e dentro da ligação eu quero trazer um alerta. A chave de sec não é igual a uma chave de visora. Vocês podem notar a diferença aqui entre elas. Ó, eu tenho umas duas aqui, tá? Vocês podem ver que elas são bem parecidas aí, né? São bem parecidas, mas não são iguais. Pessoal, qual que é a diferença entre elas? A chave de sec, você consegue entrar quatro satélites e ir para um receptor. A chave de visora, no caso de um para quatro, você entra com um sinal e divide ele em quatro iguais. Então, fica a minha ressalva aí, para você fazer a ligação correta e não ter problema com o seu VX10. Pessoal, com relação à atualização, a versão 19 te dá acesso aos canais do site HD regional pelo satélite 43W. E aí, onde que entra o 70W? Ele entra com os canais FTA. Então, eu quero trazer algumas ressalvas aqui. Primeira coisa, se você gosta do canal TV Diário, infelizmente esses canais não funcionarão, porque eles fazem parte da grade do site HD lá no 70W. Então, eles são codificados e aí eles não vão entrar nessa grade da atualização do VX10. Se esses canais são importantes para você, então eu sugiro que não faça essa atualização. Outra ressalva que eu quero dizer para vocês é que, com essa atualização, essa atualização eu recomendo que vocês façam bem pensada. Por quê? Porque se você fizer a atualização para o 43W e, posteriormente, você quiser voltar para o 70W, tem um período de tempo e, como o sistema ainda está no início, as coisas estão caminhando ainda, talvez você não consiga voltar com a velocidade que você gostaria. Então, de repente, se você atualizar e quiser voltar exclusivo somente para o 70W, aí, não há garantias de que vai funcionar na mesma hora. Então, talvez você vai ter que pedir reforçado e refazer a ativação para conseguir voltar para o 70W exclusivo. Então, agora, eu vou demonstrar para vocês como fazer essa atualização e como fazer a configuração do seu VX10 com a chave de sec. Bora lá? Então, eu estou aqui com o meu VX10 aberto, vocês podem ver que eu não fiz a conexão ainda, né? Está sem sinal. Agora, eu vou ensinar para vocês como fazer a atualização. Então, eu vou aqui no menu, venho aqui em ajustes, atualização USB, clico em confirma. Então, vocês podem ver aqui, eu tenho aqui a atualização versão 39, que seria a versão exclusiva Banda C e Banda KU do 70W. E eu tenho a versão 19, que é o Sky. E aí, eu venho e confirmo aqui, ó. Aperto OK, ele fala assim, aguarde, o aparelho está sendo, está reiniciando para fazer a atualização. Então, vamos esperar aí, ó. VX10, Carry Technology. Lembrando que você tem que ter cuidado em relação à atualização para que o aparelho não desligue, você não desconecte no meio desse processo, porque a EEPROM está sendo gravada. Então, se houver algum erro, pode corromper o sistema aí, e aí você precisa acionar o suporte lá da Vivência para poder te ajudar, te auxiliar. Lembrando que eles têm um ótimo suporte aí, você tem acesso pelo WhatsApp, você consegue fazer ativação pelo telefone, é um suporte muito diferenciado aí. Recomendo sempre que você precisar, acionar as Vivis lá, o pessoal do suporte da Vivência, que eles são muito atenciosos aí. Então, eu já fiz a atualização aqui. Então, da mesma forma, ele voltou para o início lá, me informando que está sem sinal. Porém, agora, eu preciso fazer um padrão de fábrica, para conseguir fazer essa configuração corretamente. Então, eu venho aqui para o padrão de fábrica, eu venho no menu, venho aqui em Ajustes, Padrões de fábrica, aperto OK. A senha padrão é uma sequência de quatro zeros. Deseja redefinir os padrões, OK. Então, eu venho aí, e voltou para aquela tela inicial. Então, a partir daqui, eu vou dando continuidade. Então, eu venho, aperto OK. Então, pessoal, depois que você chegou nessa tela de configuração, você precisa fazer a ligação com a sua chave de SEC. Como vocês podem ver, a chave de SEC tem quatro portas. Então, você vai ligar o 43W em uma, e o 70W na outra. Pode ser em qualquer uma delas, não precisa ser em sequência A e B, ou a primeira com a segunda, pode ser a segunda com a terceira, pode ser a primeira com a quarta, não tem problema. O mais importante, é você fazer a ligação correta, e você conseguir ligar exclusivo. Onde que pode ficar essa chave? O ideal seria ficar dentro da residência. Então, você traz os dois cabos, para que você não tenha temperismo com chuva. Se essa chave ficar no tempo, corre o risco dela oxidar, e aí dá defeito e tudo mais. E aí, você já sabendo onde que está a porta do 43W e a porta do 70, você vai fazer, você vai ligar na saída receiver, que seria receptor em inglês, você ligaria na saída receptor para o seu VX10. E agora, vamos fazer as configurações corretas da chave TSEC. Pessoal, agora eu estou nessa tela aqui, vocês podem ver, está ligado aqui o nosso Sky B1, ele já está dando sinal, porém, não está configurado. Então, nós temos aqui Sky B1, tem um transponder, tipo de LNB, e nós temos aqui chave TSEC. Aí, vai ter aqui nenhum, eu vou marcar para a direita, e aí eu vou selecionar a minha chave que eu quero. Por padrão, na maioria dos casos, a chave TSEC utilizada é a 1.0, que é a padrão que usa quatro portas, e você utiliza ali para poder fazer a ligação dos satélites. A mais comum do mercado é essa, mas existem diversas outras aí, com mais entradas de satélites. Então, vamos lá. Primeira porta, chave TSEC. Realmente, eu fiz a ligação do 43W na porta 1, então, já está dando sinal, e aí, já está configurado. A próxima configuração, eu vou ter que fazer para o Star On D2, que seria o 70W. Então, eu venho aqui para a direita, Star On D2, ele não está dando sinal. Então, aqui nessa configuração, eu defino que eu quero a chave TSEC 1.0. Vocês podem ver, está marcada aqui a porta 1, mas não está dando sinal. Então, eu venho aqui, o meu D2 está ligado na porta 2. Então, como vocês podem ver aí, já deu sinal, porta 1 e porta 2. Então, eu venho aqui, voltei para o Sky B1, e aí, faço a configuração pressionando OK. Então, ele vai começar a buscar os canais de ambos os satélites, automaticamente. Vamos aguardar. A busca de canais do Sky B1 já foi concluída, agora, ele está fazendo a busca no 70W. Então, já pegaram, lembrando que são canais FTA, não vai pegar Globo, não vai pegar SBT, nem Record Duo, Star On D2, e sim, a programação, e sim, na programação do Sky B1. Então, nova parabólica aí, ative agora a sua nova parabólica. Então, aqui, seriam os canais do Sky B1, e os daqui de baixo, do 70W. Está vendo? Então, a lista aqui, pegando bastante canal, pessoal. Muito, mas muito bom. Agora, é só fazer a ativação pelo site da nova parabólica para conseguir utilizar os canais. Eu vou fazer a ativação aqui, e aí, posteriormente, a gente vai ver quais canais irão entrar. É isso aí, pessoal. Fiz a ativação dos canais, lá no site. Agora, ele está recebendo a atualização pelo 43W. Então, vamos aguardar um momento aí, e verificar como ficou a questão dos canais, como está funcionando pelo 43W e pelo 70W. Beleza? Então, vamos aguardar. Beleza, terminamos aqui. A ativação já foi concluída. Apareceu nessa tela. Eu venho aqui em OK. E aí, vocês podem ver, tem bastante canais aí, ó. Então, SBT, Globo, TV Record Minas, RedeTV, Band Minas. Realmente, o sinal aqui em Minas é bastante, é bacana demais com a ativação da Sky, porque, ó, você tem Globo BH, você tem a Record Minas e a Band Minas, né? E, comparado com o D2, tem mais filiais de Minas, né? Das principais. Então, aí, TV Novo Tempo, Canal Rural, o Futura. Nós temos aqui na Sky, não temos pelo estado no D2, porque lá no D2 ele é codificado, então, não consigo, nós não conseguimos fazer funcionar, né? Então, a gente tem aqui, ó, Jovem Pan News, Futura. Então, só zapeando os canais bem rapidinho aqui. Nós temos vários aí, século XXI. Essa aqui é pelo estado no D2. Jovem Pan News também, temos alguns canais repetidos, né? Que são iguais nos dois. Canal do Boi, canal rural. TV Aparecida. Então, assim, muito, mas muito completo mesmo. Você que tem essa oportunidade, tem as duas antenas, recomendo demais você utilizar esse sistema que você vai estar utilizando. Eu fiz a contagem aqui, o total são 74 canais, tirando aqui o canal claro, né? E o canal do usuário. Mas são 74 canais de TV aí pra você desfrutar de toda a programação, uma programação bacana mesmo, tá? Então, recomendo aí. Tudo funcionando legal, legal. Então, é isso, pessoal. Essa é a conclusão do vídeo. Qual que é a vantagem de você utilizar dessa forma? Primeiro, você vai ter uma quantidade enorme de canais aí, né? Você vai ter dois satélites sendo utilizados ao mesmo tempo. De repente, tem canais que tem em um e não tem no outro, né? E aí você soma essa quantidade e você tem mais opções de canais e entretenimento. A outra possibilidade é que você vai ter um pouco de redundância em relação aos satélites. Então, vamos supor, se de repente vem aquela chuva forte e de repente o Star on the 2 cai, nós sabemos que há uma diferença em potencial aí dos dois satélites. Então, o 43W na maior parte do Brasil tem um sinal mais forte. Então, se vira chuva a possibilidade do Star on the 2 cair pode acontecer. Então, você não perde todos os seus canais. Você vai continuar com a sua programação normal. Dependendo da chuva, a não ser que seja uma chuva realmente muito carregada e aí você perca o sinal dos dois satélites. Beleza? Lembrando que se você está na sua região e você é cliente, contrate sempre a mão de obra qualificada se você não está seguro de fazer esse tipo de procedimento. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário aqui. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações e obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até a próxima se Deus quiser.